Cabelo Loiro Já gozou a mocidade, eu também já tive amor, hoje só resta saudade Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Vou-me embora pra bem longe, aqui não posso ficar Vivendo pertinho dela, minha vida é só chorar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear, vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Quanto mais tu me despreza, a dor no meu peito inframa Quem não quero me quer bem, quem eu quero não me ama Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Veja a flor que veja a rosa, se despede do jardim A se fez o meu amor, quando desquidiu de mim Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Cabelo loiro, vai acabar de me matar E aí